Olá, sejam muito bem-vindos ao assunto, sua principal plataforma de entretenimento aqui no YouTube. Hoje o tópico é a fazenda, o que é muito engraçado. Rico Melquíades, que é um dos participantes do reality, detonou um reality show da Rede Record, comparando com o Big Brother. Ele, com um bate-papo com Stephanie Matos, Valentina Francavilla, Lili Mineiro e Miley de Mihaly, o peão recordou da agenda de compromisso dos brothers e dos sisters lá no Big Brother. No outro, abre aspas, no outro, na segunda-feira tem jogo da Discord ao vivo, na terça-feira eliminação, quarta-feira festa, quinta-feira prova do líder, sexta prova do anjo, sábado tem a festa e no domingo paredão. Fecha aspas. Escreveu o Rico, contando com a ajuda da Milady, para lembrar as coisas. Esther Matos até se mostrou surpreendida com o fato do programa ter duas festas por semana. O comentário do peão foi motivado pela sua impressão de que as coisas dentro da casa de Tapecerica da Serra andam no ritmo devagar. Ele falou que nos sete dias lá tem coisa, tem dinâmica, aqui não tem sete dias. Aqui não tem sete dias. Se, sem contar que a gente não participa, não participa na quarta e quinta, destacou o Rico, referindo-se respectivamente à prova do fazendeiro e à noite de eliminação, e conta com a presença apenas dos peões indicados à roça. Milady também falou que lá eles têm muito tempo ocioso, o Valentina concordou, e o Rico falou que lá todo mundo participa das provas. Aqui todo mundo pode tentar vencer, mas aqui não. Todo mundo criticando a dinâmica de a fazenda dentro do Big Brother. Você concorda com essa crítica? Você acha que realmente dinâmica atrapalha tudo? Deixe o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe o seu like também. Lembrando que nós temos live a qualquer momento aqui, então você tem que ficar atento e ir com o canal no Telegram para você comentar sobre as notícias. É isso e até já.